Vai começar mais uma sequência pras mulheres acabar Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar As amigas se juntaram pra querer me provocar O Tzinho tá tocando e lançamento eu vou mandar Os EW mandando pra tu, pra navia que cara não se entrega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai querido, empina a poupa que eu sei que a moda pega A partir de agora começou, esfrega, esfrega Esfrega, 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 esfrega Começou a esfrega, esfrega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai, 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 vai Vai começar, vai começar DJ Tzinho é o bravo de novo Vai, vai começar, vai começar, vai começar As amigas se juntaram pra querer me provocar O Tzinho tá tocando e lançamento eu vou mandar Os ZW mandando pra tu, pra novia que cara não se entrega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Querido, empina a polpa que eu sei que a moda pega A partir de agora começou, esfrega, esfrega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Tchau, tchau.